E no vídeo de hoje você vai ver... E o Complexo, meu parceiro, solta a indireta. Player jogando muito bem em camp sem anti-chip. Pra quem será que ele meteu essa? Vamos conferir. E o Serol, meu parceiro, falou sobre o posicionamento do Monargo. O PH falou no vídeo de ontem, dessa vez foi o Serol. Ambos participaram do Flow Podcast. Bora entender aí o que o Serol falou sobre isso tudo. E você já se perguntou por que o Nobu não se aposenta? Qual é o motivo? Calma, calma, que vamos revelar para você ainda hoje. O Macro falou sobre a ligação, o suposto ligação do fluxo para mudar cal. Ele mesmo menciona tudo isso em live. Bora entender, né? E quem tropinha achou o Bach? O Mob contou toda a história. Quando ele foi líder da D4, encontrou o B4K. E o Igor Chico, meu parceiro, 360 perfeito, retorna em alto estilo. Vou te mostrar tudo agora. Fim de uma égua, deixa o like. Hoje é quarta-feira, dia 10. E estamos começando mais um vídeo. Hoje é quinta-feira, né? Eita mazela, bora lá. Tropinha passando para avisar, tá bom? Que a gente está com uma liga lá no FF Squad da LBFF7, tá bom? Os maiores pontuadores irão ganhar algumas premiações. Então, entra aí, o link vai estar na descrição. Corre, tá bom? A minha liga lá, tem radioativo. Joga para a cura de verdade urgente para jogar a NFA Division. Falando rapidamente da LBFF, bem, se você não sabe, tá bom? A Nil vendeu vaga na Série B, matéria lá do Tropa Free Fire e do Matheus Teles. Então, Tropinha, depois de toda a repercussão, né? Foi isso que aconteceu. Por isso que não estamos jogando na Série B. Falando agora da tabela da Série B, meu parceiro, outras equipes jogaram, né? Fechando aí seis quedas, mais um outro grupo. Bem, a tabela está assim, né? A Silva ainda continua em primeiro com 93 pontos, bonde. FURIA foi bom demais também ali, ó. 71 pontos. A CESA já estava. Tropical também foi legal. E o da Cruz foi visto lá na FURIA, Tropinha? Como assim? O que é que o da Cruz estava fazendo lá no CT de treinamento da FURIA com o Gusto? Estranho, hein? Será, Tropinha? Da Cruz no emulador? Perguntaram então para o Mago se ele iria para a Noise. Ele disse isso aí. Isso aí não, Ian. Offline. Isso aí. A verdade do Mago não ia deixar o de onde ser CPT. Em algum momento eles iam se trombar ali. Ele não ia fazer um trabalho só de granada sem ser CPT. Tá entendendo? Então, ele não ia encaixar. Não é o que a Noise precisa. A Noise precisa é de um quinto cara muito quebrante. Um cara que chega e passa a ser quinto e depois de um treino ele já bote um dos quatro no banco. A Noise precisa disso. Não precisa de um cara que seja, como é que diz, só Capitão e CPT. Agora sim, se ele largasse tudo para ser só granadeiro, aí é uma coisa. Mas eu acho que ele não faria isso. Tá entendendo? Eu acho que não. Já mostraria os da Faz o P, o Edu. A gente viu aí que tem as mesmas roupas que o Shaoan. Inclusive, ele postou stories aí com a galera da Faz o P. Ou tá completando, ou então é misterioso. Das duas, uma. Ou então deu errado e ele postou aí nos stories. Ainda falando sobre esse assunto, o Rikun dessa vez tá indo para a SP. E o Dance também. E onde está o Guizinho? Já tirou as fotos? Análise, hein? Bora aguardar. Mi BR, tropinha versus Lois. O motivo das farpas foi para promover aí um show match no Vavá. Lois Grandes versus Mi BR. E o Rafzada, que ontem tinha perdido a sua moto, né? Apreendido. Agora ele conseguiu recuperar novamente. O time bom é assim mesmo, pô. O time bom é assim mesmo. Não reserva não. Six reserva. Six não é reserva não, pô. Six tá jogando. Tô treinando também com os caras. Os caras tão revezando. Até a hora que encaixar um time. Exatamente o que o LP disse. A Michelle Staff da Topa disse. Só para esclarecer. O Six não é reserva. A Kaique tá fixo como suporte do CPT. E a Mourinho como ganadeiro. Temos três rushes bravos no time. Então tá tendo rotação na formação entre Six, Moreno e Peach. E aí ela disse que revezaram, né? Esses três rushes aí. Six, Moreno e Peach, tropinha. E agora um assunto que já vem sendo comentado nessas últimas semanas. O Ricon diz. É tanta venda de Sense que eu acho que eu vou até vender a minha também. Até o Japo BKR também comentou. Essa galera se supera. F, que tem gente que acredita e vai lá comprar Sense. Ele disse. Não comprem Sense. Mó galera vendendo Sense por aí. Não funciona. Sense e Rude é único. Nunca vai ser igual para as duas pessoas. O Dexter também falou a mesma coisa. Aqui agora tá no São Caetano. E aí, tropinha. Se os jogadores profissionais estão dizendo isso pra vocês. Então é bom vocês tomarem cuidado em sair o quanto antes. Negócio de Sense eu também não... Especialmente porque não vinga, né? Mas vinga aí do BKR e do Recomer é de se pensar. E tivemos aí, tropinha, ontem o 4v4 do Widzão. Aí adeus. Isso foi a grande campeã. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Jogou muito, meu querido. Jogou muito, meus queridos. Jogou muito, meus queridos. Marra do ex. Boa! Mas já? Deus nos campeã. A lenda. O Ronald até disse, 4v4 do Deadzão, vitória em cima da Laude e da Base até a próxima. O Edzão disse, deuses campeã. Que me dá, deuses tá entrosando, hein? Pô, tô gostando de ver, velho. E pra quem será, tropinha, que o Baka que estava se referindo? Escuta aí. Certeza que eu vou fazer pra essa mina aqui depois, mano. Resenhando com os menores do Twitter, os menores são bravos. Querendo ou não, eles que movimentam o cenário. Não, hoje eu sou eu no Twitter pra dar uma movimentada, mano. Tá muito parado essa... Não tá em mais tritinha, velho? É foda. Beleza, os caras ali andando no meio do nada. Tirando um amigo lá, inventando coisa? Eita, tô movimentado. Hoje nós dá uma movimentada, tropa. Tá comigo? Tá dormindo? Tá bem, tá bem. Não, eu tô morta aqui. Não sei se eu vou abrir live hoje. Não, ela abre, pô. É bom, sempre é bom pra poder ganhar um dinheiro, hein? Fala em dinheiro, viado. Se liga, comprei bem um terreno aqui no condomínio. Gastei meu dinheiro todo, viado. Aí eu dei o carro também, compara de entrada. Foi caríssimo o terreno. Caralho, já comprou um condomínio? Não, é caro, pô. É papo de dois mil reais metro quadrado aqui. Foram muitos metros, tá ligado? Foi dois mil metros. Tem dois mil e cem metros do terreno. Mano, eu comprou um condomínio tudo. Não, tá maluco, velho. Acabou dinheiro? Ah, é porque, tipo assim, eu investi, né? Meu dinheiro é tudo investido, eu não consigo tirar, tá ligado? É investido pra anos, tá ligado? Mano, tem um mentira da... Meu dinheiro é investido, pô. Aí eu comprei, tipo assim, eu tive que dar o carro, fiquei a pé. E aí, tipo assim, agora eu tô... Porque eu vou ter que esperar receber o salário, né? Pra poder fazer as paradas. Tipo assim, viado. Eu tô... Eu vi um carro pra comprar aqui, mané, tá ligado? Precisa de um milhão pra comprar. Tu não consegue me emprestar não um milhão de reais pra poder... Eu te pago dia 26 aí. Um milhão? Um milhão, um milhão. Viado. Eu tenho. Se quiser o impresso mesmo, o impresso. Não, já é então. Tipo assim, eu vou precisar pra amanhã, tá ligado? Se quiser ir lá comprar o carro comigo, eu não sei qual carro ainda não, mas... Eu tô disposto a sair amanhã e pegar um carro, mané. Dia 26? É, dia 26. Dia 26. Paga até com juros, tá ligado? Pode botar até um juri em cima aí, que... Uma milhazinha a gente... Pra poder comprar um carro. Porque eu não queria ficar a pé, tá ligado, esse tempo. Mas... É brincadeira, buda. Eu tô em live, buda. Eu tô brincando. Já o Marco, meu parceiro, comentou que na final é diferente pra disputa de carro. Veja aí o que ele disse. Ele ainda disse só apenas sobre aquela ligação que a gente mencionou aqui nos vídeos anteriores, hein? Análise. Ah, da loja, tá ligado? Daí vai o fluxo na NFA, o AVG, o IBAC, todo mundo falando. Cara, não vai sair de pack na NFA. Daí vai no preencial, os caras caem clock, tá ligado? Isso aí é mais, tipo... Os caras criando rivalidade louca lá em pack. Tem o boato lá que o fluxo fez aquela ligação lá, né? Não sei se é verdade. Pelo que o Moreno se entregou, eu acho que é. Mas... Pra cima. Falando agora em LBFF, o Forguizinho trouxe análise do fluxo. E é essa que você está vendo na tela. Já o Marreta falou sobre a Gode sofrer marcação nos carros. Escuta aí, hein? O que o CPT da Gode falou, meu parceiro. Salve, FZN. Marreta, o que você acha do time da LBFF comentário a marcar a rotação de carro de vocês? Sei lá, rapaziada. É jogo de cada um. Da mesma maneira que você tem, tá, rapaziada? Tô dando um exemplo aqui. Os caras pegam e param pra marcar a nossa rotação, né? Aí nós vamos trocar dentro do gás. Nós e o time que... Que vai marcar a nossa rotação. E no final, os dois times vão pegar a safe, tá ligado? Porque na LBFF é muito difícil de pegar a safe, mano. Então... Para marcar, tipo, beleza. Vai ter uma vantagem de pegar a skill se eles fizeram uma estratégia muito boa? Vai. Mas talvez também, rapaziada. É o seguinte, mano. Vai morrer os dois times pro gás e não vai pegar a safe, mano. E, rapaziada, ó. A LBFF é o seguinte. Tu morre ali na penúltima safe, tu cai no top 10, top 11. É muita gente viva, mano. Muita gente viva, tá ligado? A tabela da LBR. Vi mesmo, rapaziada. A próxima tabela que vale alguma coisa. Próxima tabela que separa os homens dos meninos que só passa 12. É. Inspiração, Cias? É que não, rapaziada. Eu acho que os caras bravos, tá ligado? Mas falar que eu acho que se eu tiver... Quando eu comecei o competitivo, a inspiração que eu tinha, assim, era o Pacho. Porque ele ganhava muita coisa. Ele já tinha muito fã, tá ligado? Isso aí me incentivou, tá ligado? Deu pra me inspirar nele, hein? Agora depois, não. Tipo, era mais eu por eu. Mas eu não... Tipo assim, eu gostava de ver o Cias jogar. Mas é muito bom, assim. Falar de inspiração. Inspiração é um negócio forte, tá ligado? É uma palavra forte. Pra falar, assim... Não é nem porque eu vim pra Série A que eu parei de ser fã do cara ou alguma coisa do tipo. Mas inspiração é uma palavra forte. Tá comendo o campo, hein? Coitado, bicho. Isso aí é mesmo, fã. A mídia era da hora ver a ranqueada de você. Isso aí é mesmo, mano. Isso insumo da mídia é mesmo, filho. Na época era boa, hein, mano? Mas pra tudo tem um motivo. Tá ligado? Pra tudo tem um motivo e um propósito. Então, se ele saiu... Tá ligado? Não tô falando que não. Mas às vezes talvez a gente não poderia ter ganho a quantidade de título que a gente ganhou. A gente não poderia estar no topo em todos os campeonatos. Então... Nem fazia live com web porque não tinha mostrado... Já o LP complementou aí o assunto do mito. Não dar raio com esses assuntos. A gente estuda, ele também é uma criança. É uma mente em formação. Que essas coisas não... Não é nem pra ficar dando repercussão. É pra dar raio pra esses caras aí. O mito não gosta mesmo que não dá raio pra isso não, tá ligado? Porque ele é só ignorar os caras e param. Mas por isso que às vezes a gente nem fala muito, porque... Por isso que às vezes a gente nem fala muito desse assunto, rapazada. Porque por ele mesmo, tá ligado? Porque ele não gosta que ficam fazendo hype com essas coisas que acontecem com ele, sabe? Isso daí. Então por isso que a gente mesmo, a gente se resguarda de ficar fazendo pronunciamento ou alguma coisa relacionada a esse assunto. O modo que foi no podcast do Gordox, o Gnozella Talk, e falou como se tornou o líder da B4, da Bastardos, e como ele encontrou o Bach. Muito boa história. Tem como estudar? Então, eu era líder lá, eu era líder lá. Eu era líder da B4, porque a B4 passou todo mundo praticamente, que hoje é muito bom. Você era o líder da B4? Eu era o líder na época. Tipo, eu passei a guilda pro Patrick, que hoje em dia eu acho que tem... Não sei quantos porcentos ele tem, mas eu acho que ele vendeu um pouco pro Flamengo, pelo que eu entendi. Não sei se venderam pro Flamengo. Não sei. Eu não entendi mais depois. Olha que negócio engraçado aqui, ó. Cara, a B4 foi um dos maiores nomes do emulador. O Bach. O Bach veio da B4. Ah, é? Do B4? E o Bach jogava comigo, a gente jogava junto. No time. A gente era... Você vai rir, mano. Ninguém botaria bastardos no nome de organização, vamos ser sinceros. É, não é um nome bacana. De amigos, né? Só que aí por isso que ficou o B4. O B4 grudou, porque fazia mais sentido. Leal, tá aí? Pode levar, rapaziada? B4 reports. Pode? Pode? Eu não uso isso não. Caga, não tenho tempo pra ficar perguntando aos outros. Aproveita então e taca meu Insta aí, por favor. Pede pra me seguir ou FDPM, pra eu poder te marcar. Me marca e fala pra me seguir que vai dar muita novidade no meu Insta. Engraçado, né? Mano, eles trocando ideia... Igual amigo, né, velho? Com quem que é que tá falando? Aqui, eu comprei o que. O líder era do lançado de Gabriel Diniz. Aí o que que acontece? Ele, tipo, queria me chamar porque eu era bom e ele queria eu de braço direito dele. E ele queria que eu subisse a guilda. Só que aí eu fui, subi a guilda e a galera... No mobile, isso ou não? No mobile. Aí a galera começou a querer que eu fosse o líder. A galera voltou pra me ser o líder. Aí foi quando eu virei o líder da guilda, entendeu? E aí, mano, eu joguei muitos campeonatos lá, tá ligado? É... Fiz muita coisa lá. E quem descobriu o Bach? Cara, o Bach na época... Então, vou te falar que um amigo meu me apresentou, que foi o Patrick, que eu passei a guilda. Ele que me apresentou o Bach. E quando eu vi o Bach jogando a primeira vez, eu já via muito potencial nele. Eu ficava até zoando ele, falando que ele tinha noção de passarinho. Que ele não tinha noção de jogo na época que eu conheci ele. Só dava ruchadão. Mas ele era bom de bala. Mirudo. Ele tinha muito potencial, tá ligado? E foi quando a gente começou a jogar junto no time, que a gente disputou os campeonatos juntos. A gente jogou best-off, jogou Liga das Estrelas. Eu tenho muito história no Free Fire, cara. Eu tenho aqui, é uma cola que o radio ativo... Se eu não me engano, a gente tava ajudando muito bem, tava dando muito certo. E aí, eu comecei a ficar entre os nomes que eram um pouco comentado ali, porque o cenário era pequeno, mano. Fala os nomes da época. Mano, tu é Fach, o... Deixa eu ver. Quem que tá aqui na época? Fach, aí tinha o Bach, tinha o Black. Não sei se eu falo do Black. Black de onde que a gente tá falando? Ah, Black 444? Black 444, isso. Black era o cara que todo mundo pagava pau pra ele pra caramba. Ele era antigo, Jordan, o... Tipo, Lucas Kawan. Eu lembro da galera que eu disputava, que eu achava que era muito bom. E a sua line? A minha line era eu, Bach, Jones... Eu não sabia se tinha jogado com o Bach. Então, Jones, que agora... O Jones era da... Que tá na B4, que tá na Loud agora, o Jones. Jones, era rei da Hs na época. Era eu, Bach, Jones e Autoboot. Tá ligado? Autoboot também é profissional hoje em dia também. E também tinha o Diogo, que era outro cara. Esse aí, eu acho que ele parou de jogar. Mas, mano... Tipo, na época, era uma comunidade que tinha mais ou menos uns 100 players, que eram, tipo, muito bons, que... A gente conhecia por quê, mano? Agora, o Free Fire, cara, em si, foi uma parada que, tipo, não foi todo mundo que acreditou. No começo, não. Hoje, quem acreditou no Free Fire no começo, hoje trabalha com o Free Fire e, tipo, ganha dinheiro com isso. Quem acreditou? Tá ligado? Tipo, literalmente, no começo. Mano, na época, eu não tinha sala personalizada. Sabe como a gente fazia? A gente entrava todo mundo no Discord, tá ligado? Tipo, inclusive, igual o Discord da B4. Eu não administrava o Discord que tinha, que a gente chamava. Era o nosso. O nosso da Game Over, que eu mais achava maneiro. E aí, que eu ia no Discord. E aí, a gente contava até 3, todo mundo startava junto, pum! E entrava na sala, e a gente caía na sala e jogava. Tá ligado? Não tinha sala personalizada. E aí... Eu acho que dar a cal pra alguém sair de cal não faz você ser pior nem melhor. Eu acho isso. Eu acho isso, tá? Opinião minha. Eu acho que você sair de uma cal pra ir pra outra pra ser campeão, diz mais do que você ficar na cal brigando até o cu da bunda do erro. Então, é porque a nossa cal, deu o cal pro fluxo, não tem nada não. Quando me xingaram lá na Los Grandes porque eu saí de Brasília e porque eu saí de... De... De clock, disseram que o Ponte era doido. Aí eu ganhei 3 títulos seguidos, 2 títulos seguidos... E aí, tropinha, pós-talents, tá bom? O Complexo falava também um pouco sobre isso daqui. Não confio muito em campos sem anti-cheat, porque em um outro campo que tinha, tem um cara de hacker de antena. E aí, tropinha, quais os campos que não tem anti-cheat, né? Não sei se a Talents tem, eu acho que não. A LBR também acho que não tem. E aí, não sei pra quem ele tava se referindo quando ele falou isso daí. Se você sabe alguma coisa, deixa aí nos comentários, tá bom? Já o mito comentava. Diamec foi mal a todos pelo mau desempenho. Tenho que acostumar com a rotina agora com a escola. Eu vou cansado, chego cansado, jogo cansado, vou dormir e acordo cansado. É um mitinho, tropa. O Avenger já falava. Diazinho de testes hoje. Rodando o elenco e mantendo o estilo de jogo. 95 pontos. O LP também agradeceu pelo dia bom. Tolou algumas quedas, mas no final de conta, deu bem. Ele também reforçou ali, meio que estranho, ele disse. Rapaz, te falar que tem um player com muita, né? O que é muita? O que ele disse aqui? Muita sense? Nathales, tropinha, a fera voltou, meu parceiro. A lenda do 360 perfeito. O Kelfi, o melhor, o Eagle X. Mantendo no duozinho, vai se recuperando agora o Kelfi. Simbora Kelfi, vai voltar pro game. Cuidado, temos ali o Gil também. A Deuses também tá no game. Que balaço do Leozinho, mas ele acaba caindo. Mito, granade. Ah, não! A granada voltou! Deuses, tem dois jogadores. Recuperou o Ronald. Olha a Deuses trabalhando bem demais nesse endgame. Chegou e já tá garantindo as eliminações. Projects. Tem a Trindez ainda com dois jogadores na telinha. Bora, Projects. A Deuses tá querendo rushar, mas já tá. Eles são Kelfi. Recebeu a bala, Gil. Acabou caindo. Agora é só o Kelfi. E agora, Kelfi, tá na tua responsa. Simbora, a Deuses vem chegando. O Kelfi não sabe o que ele faz nesse momento. Ele pensa, ele sabe. Olha, foi pra cima dele. Que isso, Kelfi? Não! Que isso que foi a... Trindez, mas virou trilho. É isso, meu querido. É, meu parceiro. É o Kelfi ao vivo. Você só encontra aqui. É isso, Cauã. É o rei do entretenimento. É o Trindez contra o Trem Barra, o Luca aí, ó. Quem que é o GB aí, Ronald, que você falou? Ghost? Que Ghost? E Ghost X, não é Ghost X? Ah, ele é. Vazou, papo, vazou. Não sei, acho que é. No dia de hoje, no vídeo de hoje, você vai ver. E deixe como o Misteriou, que todo mundo fala, velho. Conforme você vê aí no Discord, está lá o que é o Figo X na cal da Trindez. Essa jogada, por sua vez, gravizou lá no Twitter. O usuário Matoê colocou e o Ghost comentou. E Ghost X está com ela. E o próprio Ghost X, né, comentou. Chitado demais esse mano. Você é louco. Voltou com tudo, tropinha. O 360, perfeito. Pipoca. Sobre o Flow, o Serol comentou, meu parceiro. Queria deixar claro que não sou conivente com as falas e posicionamento do Monarque. Não só sobre nazismo, mas racismo e outras barbaridades que já rolaram. Adelito que pedir a remoção do vídeo da minha participação em 2020 não vai mudar nada. É passado. Ele continuou. O importante agora é focar no que vai mudar daqui pra frente com a sua saída. O que fica de lição é, independente de quem você é, não podemos tratar de assuntos sérios de forma leviana. Finalizou o Serolzeira. E o Nobru, meu parceiro, quer se aposentar, não se aposentou? O que é que vem acontecendo? Lá no podcast Nobru quer se aposentar, o Hudson comentou sobre o assunto. Escuta aí, meu parceiro. Pai, tem facilidade de, de repente, entrar no competitivo de emulador, cara? Os caras, tipo o Nobru, que tá sempre jogando com vocês no emulador, mano. Ele é massa também. Joga bem, joga bem, tudo. Mano, é porque, assim, somos todos influenciadores. Não, o Nobru ainda tem um tequinho, né? É, não, influenciador também. Nobru tá cansado já. Já tá cansado? Fica lá de reserva, lá no time do Fluxo. Aí, doido pra aposentar, mas foi com medo do hater. E aí, pô, o melhor da gente é o Serol. Ele é o mais rato na ranqueada, não tem... E aí, Tampinha, eu pergunto a você, o Nobru deve se aposentar ou não? Afinal de contas, o cara já ganhou muita coisa, dono do Fluxo, enfim. Já fez seu nome competitivo. O que é que você acha? Ele deve se aposentar ou deve continuar no time, mesmo como reserva, né? Comenta aí o que é que você acha e o vídeo chega ao fim. Valeu! Fui! E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri